Era aqui que o jardineiro morava. Todo mundo esqueceu dele. Então, acabei me mudando pra cá. Se mudando? Isso tudo é seu? É. Eu venho acumulando durante um tempo. Ninguém nunca vem aqui? Sério? Nunca? Nunca. Sinta-se privilegiada. É como andar dentro do seu cérebro. Eu vi você olhando pras páginas brancas no seu livro. Não entendo por que isso é tão importante. Uau! Tava em branco! Como isso funciona? É uma longa história. Me dá aquele CD? Não sei o que você tá fazendo, mas isso é muito legal. Vincent, eu sei que aqui é meio que sua casa, mas eu vou ter que te pedir um grande favor. Você poderia... sair? Sair? Eu penso melhor quando eu tô sozinha. Espera, vai fazer o quê? Por favor, Vincent. Tchau, gente. E aí Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. A CIDADE NO BRASIL